Saudações, quem fala com vocês é o Phil e galera, bora continuar essa série de Prince of Persia, The Two Thrones, certo? No último episódio a gente meio que abandonou o nosso povo, a gente queria ir atrás do vizier a qualquer custo E agora a gente parou aqui pra enfrentar um boss Bora enfrentar esse boss, será que ele é difícil? Será que é fácil? Como é que ele é? Vamos ver Eu não lembro qual que é a manhã pra enfrentar ela, tá? Eu não sei se tem como ir por cima Tem como ir por cima, beleza? Nossa senhora Mas você tem vida, hein, filha? Não sei se vocês perceberam, mas o golpe é o mesmo da Kaelina e da Shadie Quando a gente enfrenta ela no... No The Two Thrones, né? The Two Thrones não, The Warrior Weaving Deixa eu deixar o tempo mais lento aqui, porque ela tá mais difícil Toma Calma Calma, filha Você tá muito acessada, vem cá, vem cá Vem pra cá Toma Receba Oh, faz isso não, faz isso não Oh, isso dói Faz isso não Oh, você vai deixar eu levantar? Ou tá difícil? Como é que eu levanto? Tem que bater nela, é isso? É isso mesmo Não, não 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 agora! Não, eu tenho que morrer mesmo. Putz grila, mas o jogo bugou. Nossa, pelo menos voltou aqui. Vamos ver se não é isso não. Não é isso mesmo. Por que eu morri? Me darei, me darei, me darei. Considera, eu não sei, seguindo ela. Cala a boca. Deixa eu fazer o que eu quero, porque eu estou no comando, você é apenas um peon. Você está planejando dar chance, ou você quer seu inimigo escapar? Ela te engana, Prince. Vá para ela, punta ela! Filha da mãe! Vamos lá, príncipe. Principal da peça. Pega, pega, pega. Boa! Vamos lá, vamos lá. Não vai fugir não, filha da puta. Não vai fugir. Você não vai fugir. Ela fugiu. Mas a culpa não foi minha, a culpa foi do jogo. Que não deixou bater mais. O meu batia mais. Me dá, me dá, me dá areia, me dá areia. Areia bom, areia totosa. Vamos lá. Filha da puta. Rainha dos cacetes. Concentra. Estou seguro que há um jeito para você a lenta. Eu sei que tem como deixar ela mais lenta. Toma. Toma. Ele falou basicamente que é para me concentrar e deixar ela mais lenta. Eu sei que tem como deixar ela mais lenta, né? Eu sei, jogo. Me deixa jogar em paz. Olha o barulho que ela faz. Esse é o barulho que ela faz. Cadê os bichos? Parou de fugir? Duvido. Não, não vai fugir não. Venha. Receba aqui o golpe do teu pai. Vai. Chega uma hora que ela para de perder vida. Sem graça. O jogo fica me nerfando, mano. Vem cá, rapaz. Pronto. Quase que me acerta, hein? Oh, esse daí machuca, tá? Se eu fosse, eu parava com isso. Deixa o tempo lerdo. Bate, 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 bate. Ela não está perdendo vida. Ué, ela não está perdendo vida. Não entendi. Faz sentido? Você vai me enfrentar agora, né? Ah, agora ele vai me enfrentar. Entendi. Eeeeeem! Você gastou seu tempo. O Vésir já se tornou a transformar as mulheres da Inquisição. Você vai comprar suas mãos. Se eu tivesse um santo para cada vez que alguém disse isso para mim... Oh, eu falo. As mulheres estão livres e indo para a segurança. Foi certo para você voltar... Prince? Você... Você é uma das elas? Não, Farrah. Isso não é como se dizem. Você é um monstro de pão. Você me lhe disse toda vez em mim. Não, eu já me lhe disse pela pão, isso é verdade. Mas a mente e a coração eu são próprios. Por favor, acredit em mim. Você se livra de mim. Deixar de mim. É, rapaz, deu ruim pro principal da peça aí, mano Deu ruim Vamos ver o que ele vai falar Ah, nada, que incrível Deixa eu bater esse bicho aqui, só pra pegar a vida mesmo Beleza Me dê vida, obrigado Nossa, o jogo tá silencioso, cadê a música? Cadê? Cadê ele falando? Não, eu simplesmente... Sim Mas ela não ia entender O que eu estava pensando? Ah, mano, mas é tipo, a Pharah tem que entender também, né, velho Eu acho Porque ele não virou, ele também não explicou direito, né Ele não virou um monstro de areia porque ele quer É porque entrou uma areia no braço dele É, príncipe, só faz cagar, hein, velho É, príncipe, só faz cagar, hein, velho Porque você não falou desde o começo Eu sou um monstro de areia, eu como gente Ela ia acreditar, ia falar assim, ah, beleza É nóis Agora, aí tá demais, né Ela falou assim, não, beleza, é nóis Eu entendo completamente, agora eu vou namorar você Mas já que ele não falou O principão da peça aqui Tá com o coração partindo Eu acho que vocês querem lutar comigo, né Esse bicho aqui eu nunca lutei, né Eu sempre peguei por trás Ah, fraco que nem os outros Eita Se bater aqui Olha só, ele é gay Parou, parou, parou Tá doendo Tô gostando dessa brincadeira não, hein Quero brincar mais não, hein Pô, essa brincadeira eu já falei com vocês Que eu não quero mais brincar Dá pra você respeitar a minha opinião? Obrigado Lembre-se, tô lá do meu saco Caraca, já morreu Uma porradinha só Olha, uma porradinha só Ah, se não assim eu vou embora Onde é que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Tá, tem um negócio aqui Tá Calma Ai, filha da puta Fica da puta Arrombado do caralho Não morreu, velho Agora morreu Ah, tá Eu tenho que pular pra trás E usar corrente Aí Isso Tem que pular pra trás E usar corrente E prosseguir Então Bora prosseguir Mano, esse negócio Que pulou na diagonal Eu acho muito foda, velho Eu acho muito foda, mano Por que, fio? Ah Porque sim, né Eu posso Eu tenho uma opinião Eu não posso pedir mais nada, não Tá chato? Tô brincando Só acho que vai O pessoal vai achar que eu sou esquizofrênico É porque eu sou mesmo, né Fazer o que? Enfim, bora continuar aqui, né De vez em quando eu acho que eu devia Não devia ter fugido daquele Hospício De vez em quando Tenho certeza Oh, meu filho Vai morrer tão cedo Vem cá, vem Morreu Tem mais bicho por aqui? Tem Vem cá, rapaz Gostou desse colar novo? Um pouquinho apertado só, né Tá, eu tenho que apertar esse botão aqui Já vi Apertou Tá, o que que eu fiz? Ah, tá, essa porta Entendi Olha Deixa o tempo mais lerdo Aproveito que o bicho tá aqui perto É nóis Passamos Tão bonito, tão legal Bacana Oi, bom dia Já ouviu falar a palavra da minha corrente? Tá, eu tenho que passar aqui por baixo, né Gente, eu acho que eu não deixei nenhum segredo passar ainda, não Se eu deixei passar, eu devo ser um Provavelmente Mas eu creio que eu não deixei nenhum passar, não Ó, a gente tá muito tempo com Como o monstro de areia, né, velho A gente nunca ficou tanto tempo assim, eu acho Eu e uma boca grande É só falar mesmo que ele se desfaz, né Sim A praça Meu cu que te arregasse Deixa eu ver com o tempo de gravação tá dando Tá, beleza Ainda dá pra continuar É verdade Ele tá maluco Ele tá todo bichinho Eu espero que Esteja gravando pra vocês Que eu acho que deu problema Eu espero que não tenha dado Pelo amor de Deus Tá Tem esse negócio aqui Tem que descer lá embaixo? É, não tem como descer lá em cima, né Ah, tem como empurrar Eu sabia desde o início Mas só que na primeira vez que eu joguei Eu fiquei um tempão Procurando o que eu tinha que fazer Eu não sabia que dava pra empurrar isso daqui Depois que eu descobri eu falei Ah Só isso que eu falei Eu falei Ah Ponto Aí vamos subir aqui, vai Sobe aqui Ué Como assim? Ué, meu filho É aí mesmo que você tem que ir Não é não? Ué Será que eu tenho que abrir o negócio E não fechar? Será que é isso? Vamos ver Beleza, abriu É isso mesmo Vamos pular enquanto tá aberto Nice Sons Vai subir aqui então Pular aqui Ok Agora a gente vai escalando É o príncipe É o príncipe da peça Da peça Com o homem-aranha Escalando as paredes Nada a ver, né É, eu também acho que não tem nada a ver Mata esses dois aqui, vai Tô sem paciência Pronto Morreu mamando Tá, agora Pra onde é que eu vou Tem que puxar essa alavanca, né Obviamente Puxar essa alavanca aqui Eu não sei se que é alavanca É tocha É um negócio que gira É o meu saco Tudo a mesma coisa Vocês não concordam? Vem rapaz Toma Toma Beleza Deixa eu pegar essa espada aqui Na paz de Deus Pegar essa espada na paz de Deus Uma coisa muito legal de se dizer Igual que eu percebi Você vê agora? O muda foi físico Nada mais Por que eu deveria acreditar você? Tudo o que você fez Contraece isso Eu vejo a forma que você Fica para o combate Você faz o plenário Criar a morte Sua constante Falando de malha Sua desigualdade Sua desigualdade Para sua própria gente Você ouviu as mulheres No brotel Como eu fiz Mas você se tornou Mas eu volto Eu volto Volto Para você Você é um príncipe Em título Só Vá e reclame Sua trono Mas conhece isso Você faz isso Solo Você certamente Tem um caminho Com as mulheres Aqueles que não foram mortos Não podem ficar Tão muito longe De você O príncipe que só faz Cagada Ele é o príncipe Da bosta Ele só faz cagada Com mulher Faz cagada Com mulher E com mulher Só isso Ué Ah Você estava esperando Sair seus bostas Sai daqui Deixa eu só pegar Esse crédito de areia Aqui Obrigado Deixa eu passar aqui Por cima Obrigado É nóis Meu querido Ativa essa bosta Aqui Vem Bora ir andando Aproveita que o tempo Tá lerdo Mata ele no tempo Lerdo Por que você tá Desapontado Comigo Meu querido A quando que ele Tá contente Comigo Essa questão Tá Tem dois Maluco Bombado Aqui E corno Ok Não tá olhando Ainda Virou É agora Toma Receba Tome E receba Pronto Tá O cara Tava olhando Nessa bola De ferro Que incrível Tá Tem que Escalar Essa escada Aqui Subir a escada Os degraus Vambora O que eu faço Aqui agora Tá Tem um negócio Aqui Se eu pular Aqui ele vai Não Se eu for Pela parede Ele vai É isso Rapaz Saber Desde o começo Aqui tem Negócio Pra salvar Não tem Minha idade Eu frequentemente Leraria Seu Em trás De Ales Da Upper City Eu Passei Hora Rorando E Tumbo Imaginando Eu Toda Mãe De Criaturas As Rufotops E Passagem Houve Secre Vindo Para Outros mundos Mas Agora Tudo Houve Changedo A Color Houve E Os Suntos De Houve 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 Dada Mas Houve 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 E maluco e maluco. esse negócio aí, esse negócio aí, catástrofe, catar, como é que é, catástrofe, catástrofe, é, isso, era isso, espera ele chegar aqui perto, que eu pego ele, vem rapaz, vem cá, deixa eu dar um abraço, toma, toma, gostou do abraço, quentinho por trás, três, sendo que um deles é o capitão, beleza, tá, alertei, deixa eu ver o movimento deles, se demorar muito eu corto o vídeo, igualzinho o último, o último eu dei uma cortadinha, de qualquer jeito eu tenho que ir lá pra trás, isso, acho que dá pra pegar os dois juntos, se não é que eles aqui virem pra cá, toma, pronto, acho que dá pra pegar ele, hein, ver o rapaz, boa, pronto, mamei todo mundo que tava aqui, novo tanque de areia, novo tanque de areia, novo tanque de areia, os ventos do tempo, os ventos do tempo, dos ventos de areia, pode matar os membros com os ventos de areia, ai, por isso que o nome é o vento de areia, é, saque a daga, petear enquanto defende, ah, costumam dois créditos, vou deixar, esse aqui eu acho que é aquele golpe bosta, do, do areia within lá, pegar essa caixa aqui, vai, deixa eu ver se tem alguma coisa secreta por aqui, tava vendo, né, acho que não tem não, ah, tem não, só empurrar esse negócio aqui mesmo, eu, eu lembro localidade de mais um segredo só, e fica mais pra frente do jogo, se eu não me engano, oh, 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 o princípio foi finalmente forçado a aceitar o fato de que o pharaoh foi perdido a ele, e que ele só estava responsável por isso, tinha ele não hidden a verdade da ela, tinha ele mais comparação, então, talvez, as coisas podem ter ido outro caminho, mas agora foi simplesmente tão tarde, apesar disso, ou talvez por causa disso, o princípio se encontrou profundamente afetado com o pharaoh's earlier palavras e deeds, eles tinham criado a mudança em ele, devolvendo as demandas escondidas do seu alter ego desculpado. Vem, vem, vem! O que eu tenho que fazer então? Tem como pular aqui? Ah, tem como pular aqui, eu não tinha visto. Olha só, rapaz. Beleza, eu vou salvar aqui. Vocês já sabem que o vídeo está chegando no final, né? Vamos lá. Salvar. E galera, esse vídeo, vocês já sabem, está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Prince of Purge of the Two Thrones. Não esquece de deixar o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho se você não é inscrito. E é isso, eu estou ficando por aqui. Falou! E é isso, eu estou ficando por aqui.